Salve, salve rapaziada, tô iniciando aqui pra vocês mais vídeozão aqui no GTA San Andreas aqui E bom, família, mano, tô no GTA San Andreas aqui pra trazer um vídeo de moda diferente aqui pra vocês Que é o GTA Online, tô com a rapaziada aí, mano, salve aí, família Salve Mano, vamos gravar aqui um vídeozão, aqui o Andrezinho tá com o nóis aí, mano, salve aí também, Andrezinho Mano, o vídeo hoje que vai ser um vídeo diferenciado aqui, vai ser de um modo aqui, né, no GTA San Andreas aqui online A gente tentou gravar vários vídeos, um vídeo pra vocês aí, né, de polícia aqui, só que não deu, né, os servidores estão Tanto quebrado, tá ligado? Tá ruim de gravar Então hoje vamos fazer um vídeozão aqui, né, no modo aqui, tipo o modo limpão game, né O Andrezinho sabe explicar, sabe como é que é, ou sabe como é que funciona, André? Explica aí pra rapaziada aí É, tipo assim, não, você tem que, tem que ficar na ponte e derrubando os outros e não cair, você cair, você perde É, família, é tipo meio que um derby, né, tipo bate-bate, né, até você tirar outro dó daquele mesmo lugar, tá ligado? Tipo, fica meio que um lugar junto com todo mundo, aí tem que bater um no outro até o outro cair, entendeu? Tipo, numa ponte zona, tá? É da hora de mais aí, vocês estão com frio o vídeozão até o final aí, vai deixando seu likezão também aí, família Pra fortalecer, pra gente trazer mais vídeos de GTA Online aí pra vocês aí, né, no GTA San Andreas aqui, ó E mano, essa sala tá muito vazia, velho, tá dando um erro, não sei o que tá dando aí, velho Porque tá, não tô entendendo mais nada, tá muito balançado Só tem, mano, é mais, é mais doido com mais gente, velho Vai, mano, joga, vai, joga todo mundo aí, joga todo mundo aí no chão aí pra nós iniciar aqui, velho Que eu tô olhando vocês, observando aí Vai, tem um puxão Vai, cai, cai aí propositalmente, aí caiu Vai, filha, agora vai dar, agora vai dar bom, mano, ó Andrézinho caiu Cadê o outro? Bora, filha, agora vai dar certo, ó Vou esperar, vou esperar iniciar aqui, ó Aí, iniciou, 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 família Vamos ver, vamos derrubar esses caras aí, ó Nossa, com um carrinho aqui Ai, mano, acabou Ó os caras, ó os caras, ó os caras, família, se comendo lá, mano Ai, eu caí Família, vamos iniciar mais um aqui, ó Aí, família, acabou de iniciar mais outro aqui Mas isso aqui eu não vou cair, não, ó Segura, mano, segura Ó o cara aqui, velho, o cara vai me derrubar Ô, qual foi, velho, qual foi, mano Ah, não consegui ficar nem um tempo em pé, mano Aí, família, vai iniciar mais uma partida aqui, mano Tô com um carro que da hora aqui Vamos derrubar os caras aí Tem quatro pessoas aqui, ó Eita, mano Deixa eu virar aqui, filha, ó Cadê os caras, menino? Tá, as rampinhas aqui, as rampinhas Dá um ligo, filha, mó da hora, ó Eu fui removido do modo derby Então coloca de novo aqui, mano Ah, velho, caí aqui Ô, cara, burro Família, vai iniciar mais uma partida aqui, mano Trocamos de servidor com aquele aí Só tinha nós ali Agora esse servidor vai ser mais da hora aqui, ó Vou tentar ficar por último, mano Eu tentava caindo toda hora Olha, os caras Tá tudo aqui, um esponduto aqui E, mano, é um Bem da hora mesmo aqui É uns minigames aqui Tipo o Lipongame, né Gravando aqueles vizinhos Aqueles servidores Vamos ficar dando aqui, mano A minha estratégia é o que? Esperar... Ah! Já caí, velho Nossa, mano Tô bração demais, velho Nem possível Eu tava jogando aqui Eu tava jogando aqui de boa Eu não tava caindo, mano Ah, velho Aí é foda Mano, a minha estratégia vai ser o seguinte, família Minha estratégia vai ser Ficar andando de boa, né, velho Esperar um cair, tá ligado Esperar os caras todos se matarem Enquanto todo mundo cair Nós foca, velho Nos caras aí Esse jogo é a estratégia aqui, ó O cara vai derrubar o outro aqui, ó É, mano Vou esperar chegar a minha próxima A minha vez aqui Família, já volto com vocês Aí, família Vai iniciar mais uma partida aqui, mano Em 10 segundos 8 segundos aí, ó Vou esperar aqui um tempinho aqui Agora eu vou dar de uma forma É a equipe, né, André? É Agora a estratégia, mano É não derrubar os caras aqui, ó Sai, filho Ah, não, velho Ah, não, velho Os caras já derrubou, mano Ah, mano Esse bagulho aqui tá Isso aí, graça demais, velho E aí, família Vai abrir mais uma partida aqui, mano Aquele lá, velho Foi, mano Em 2 segundos eu morri, velho Mas dessa vez aqui Agora vai dar bom isso aqui, mano Agora vai ficar um tempinho aqui, ó Um tempo bom, mano Eu vou ir vazar dos caras aqui Eu vou ir dar fogo, entendeu Vamos de boenas Espera derrubar os caras, filho Olha o pá Tem que tomar cuidado pra não cair, entendeu Sai daqui, mano Onde é que eu tô, mano Tô aqui na gretinha aqui, rapaz Se alguém aqui me empurrar aqui Já era, família Lascou Deixa eu descer lá pra baixo Deixa eu virar pra cá, mano Ai, ai, ai Oh, não Oh, vocês tão vivos ainda aí? Não Não? Vai, mano Não Eu vou ficar Eu vou ser o último aqui da equipe Pra quem ficar vivo, mano Tô vivo, eu tô vivo Eu tô vivo Ih, mano Eu não tô vendo esse cara não, velho Eu tô paradinho aqui, mano Eu tô assistindo o Wagner Ai, vai dar Nossa, mano É muito estranho, velho Sei lá Ai, ai, ai Vai cair, vai cair Eu vou nada Eu vou devolver esses caras aqui, ó Caiu Nossa, cara, mano Os caras são muito bons Os caras parecem que é viciados Vou derrubar esse cara aqui Vou derrubar esse cara aqui Vai ser agora Ah, eu tô me cair Ah, eu vou Andrezinho aqui, ó Andrezinho, ó Ah, Andrezinho Nós é equipe Eu vou dar um desafio Pega Tá me cair na água, velho Hã? Eu me cair na água Não, tô aqui vivo aqui É porque é meio bugado O jogo aqui Ah, agora eu caí, velho Ah, não, mano Porra, velho O carro não tem freio, não, é, mano Ah, mano Ah, pelo menos ficamos em quarto lugar aqui Tá de boa Vamos pra mais uma parte daqui, família Assim vai indo, mano E comenta aí se vocês estão gostando do vídeo aí, mano Vídeo zão da hora Vídeo diferenciado De jeito online aí Talvez a gente vai conseguir trazer Uns vídeos de viatura aí, né De mundo aberto aí Com o pessoal aí Mas, por enquanto é isso aqui, família Nós tava tentando aí Jogar com o maior viatura Antes da nossa Abaixar umas skins Da polícia aí Mas Acabou não dando, né Porque o servidor atualizou Uns negócios lá Mas vamos aí, família Eu vou ficar aqui E esperar aqui a minha vez Aí, família, mano Acabou de iniciar mais uma parte daqui, ó Isso aqui vai dar bom, mano, ó Nossa, já quase caí aqui, mano Já quase caí Quase afundei a tela do meu celular também aqui Apertando o free Nossa, menor Ah, velho Caralho, eu caí, mano Ah, mano Put... Não, pra vocês... Família, mano Pra vocês tão passando rápido isso aí Mas pra mim tá um ano aqui Eu tenho que esperar, velho Quando eu caio, mano Que ruim Família, mano Acabou de iniciar uma partida aqui Essa partida vai dar bom, mano Essa partida vai ser boa, mano E, mano, eu não consigo entender, velho Os caras... Ah, velho Eu caí, velho Ah, vai tomar banho, mano Aí, família Vai iniciar aqui a partida Mais uma vez, né, mano Já tão indo na décima partida E todas eu caio, né Daquele jeito, cê sabe, né Vamos, agora Agora essa aqui vai dar bom Confio, mano Agora eu confio que vai dar bom Essa aqui vai dar bom, mano Não, eu não consigo entender, mano Os caras é nicho nesse jogo aqui, velho Ó, André Me derruba... Ó, André Ó, filha da mãe Vai me derrubar aqui mesmo Aqui, ó Sai daqui Ih, derrubei o cara Já tô feliz Já derrubei um... Vou derrubar isso aqui também Ó o Punks Vou derrubar o Punks Vou derrubar o Punks Sai, filha da mãe Sai Sai, filho Sai, filho Sai daqui, filho Sai, você sai Ah, vou derrubar Não, 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 não Vai cair Ah, velho Cai embora Não, esse aqui Pelo menos foi melhor Esse aqui Pelo menos eu derrubei um, velho Esse aqui foi bom, mano Nossa senhora, velho Galera, mano Descarga que é muito bom, ó Esse cara quer ser viciado, mano Ó Não ligue Os minigames da hora aqui Família, mano Se vocês querem que eu trago mais vídeos Esses minigames aqui no GTA Sanys aqui, ó Vai ser dó demais aí Ó o cara, mano O cara rompou Nossa Esse aqui é muito bom Se vocês querem que eu trago mais vídeos aqui no GTA, né Eu vou trazer mais vídeos de... Vídeo de polícia Esse negócio assim, né Vou comentar aí, família Se vocês querem também Deixar o seu likezão Compartilha o vídeo pros amigos aí Beleza, família? Tamo junto a semana Mano Salve quem passa por um vídeo Tchau, gente Salve Se você gostou desse likezão Valeu É nóis E fui Música Música